A cada dois anos, ou seja, a cada eleição, os institutos de pesquisa, empresas privadas, colhem a opinião da população sobre as preferências dos votantes. Só que entre os números dos levantamentos e os apurados nas urnas, divergências acontecem. E daí surgem as críticas e as suspeitas de irregularidades. Num cenário de disputa pelo poder, as pesquisas de intenção de voto despertam polêmicas. Mas é preciso lembrar que existem também outras pesquisas que acontecem um ano todo e que são essenciais para a informação de utilidade pública. Fundado em 2005, o Data Senado, um braço importante da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, ganhou o respeito de outras instituições realizando pesquisas sobre violência doméstica, segurança pública, reforma política, meio ambiente, violência contra a juventude negra, estatuto da criança e do adolescente e muitas outras. A TV Senado foi às ruas e perguntou se as pessoas realmente sabem como são feitas as pesquisas. Eu vejo algumas notas por aí, mas eu não sei como realmente são feitas essas pesquisas. Tem algum tema e são feitas algumas perguntas para as pessoas e elas respondem e aí você pode chegar numa conclusão. Acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em pesquisa, é uma questão, uma pergunta. Depende da pesquisa, né? Você acha que essas pesquisas ajudam de alguma forma a população? Sim, bastante. Como identificar uma pesquisa confiável? O primeiro fator é a transparência das informações, como o número de pessoas entrevistadas, o perfil delas e como foram selecionadas, o período e a forma da coleta de opiniões. Muito importante é transparência no método utilizado. Então, um instituto de pesquisa que faz um trabalho sério, que confia no próprio trabalho, que não tem nada a esconder, vai ser bem transparente ao descrever o seu método. De tal maneira, quase a ponto de permitir que outros institutos ou outras pessoas possam reproduzir aquele método. As pesquisas do Data Senado colhem informações que fundamentam projetos dos senadores e avaliações de políticas públicas. Foi assim que essa equipe, altamente qualificada, colaborou na elaboração da Lei Maria da Penha e vem monitorando sua aplicação periodicamente, ajudando as mulheres a reconhecer e a denunciar as múltiplas formas de agressão. Nos deixa orgulhosos sermos os primeiros, o primeiro instituto a fazer esse tipo de pesquisa e dar continuidade. Nós fomos verificando ao longo do tempo o conhecimento da lei por parte das mulheres. Hoje, a gente pode dizer que 100% das mulheres brasileiras, pelo menos, ouviram falar da lei.